Você já imaginou morar bem pertinho da cidade, mas com todos os encantos da mãe natureza? Aqui, às margens da SC283, na linha São Roque, está localizado o condomínio fechado Jardim, a cerca de 4 quilômetros da área urbana de Chapecó. A concepção do Jardim, a essência da ideia, realmente surgiu num momento ali próximo da pandemia, onde a gente percebeu que as pessoas estavam buscando um lugar mais próximo à natureza. Então, Chapecó estava escasso de um condomínio fechado, muito próximo da cidade, do centro urbano. O Jardim é um condomínio que fica a 4 quilômetros do centro de Chapecó e entrega realmente uma área verde muito bonita. Quando a gente fala em ressignificar o conceito de morar, porque realmente eu acho que o Jardim conecta atributos diferenciais que vão elevar o nível de moradia. Então, estamos falando aí de um condomínio que tem um apelo de instalações subterrâneas, ou seja, os fios realmente não aparecem. A beleza da natureza é o destaque. Então, é um dos apelos de urbanismo que a gente encontra em grandes centros urbanos, como cidades como Nova York e outras mais. O apelo da arquitetura do Jardim, para toda a concepção de projeto desse condomínio fechado, nós fomos buscar profissionais de bastante renome a nível nacional, internacional, até diria, onde eles trouxeram realmente novas tendências, materialidades conectadas à temporalidade, ao minimalismo. Realmente é uma arquitetura que se integra ao meio ambiente. Um dos apelos realmente desse projeto foi não destruir, e sim preservar a beleza da área. Tanto a arquitetura como o traçado geométrico, nós estamos falando aí de três anos de desenvolvimento. Então, foi muita pesquisa, muito debate em cima de realmente de todas essas entregas que o Jardim vai proporcionar, para que a gente buscasse as melhores referências possíveis a entregar nesse projeto do Jardim do Condomínio Fechado. Quando a gente fala, então, em condomínio horizontal, nós estamos falando que o Jardim é um condomínio e a gente faz a comercialização de terrenos para futuras construções de residências. Esse apelo de preservação é muito presente. Então, o traçado do Jardim é um traçado único, é um traçado orgânico, a gente comenta, porque realmente ele contornou algumas regiões nobres do condomínio. A preservação de árvores, de cedras, de figueiras, de araucárias. Então, realmente, todo o projeto, toda a questão desse traçado urbanístico, respeitou e preservou o que hoje existe de mais belo. Então, o Jardim, já estamos iniciadas as obras, já estamos lá com as movimentações de terra, os traçados de rua, os cortes, aterros, tudo já está iniciado. Nós estamos falando de 38 meses para a execução completa do empreendimento. São um pouquinho mais do que três anos e meio. A prerrogativa para a construção das casas, existe uma possibilidade que talvez se inicie um pouco antes. Se falando também um pouco em sustentabilidade do condomínio fechado, é um condomínio que a pavimentação vai ser toda em pêner, já vai ter uma previsibilidade para um sistema fotovoltaico, um tratamento de esgoto próprio no condomínio, a área já possuía um posto artesiano. Então, realmente, existe todo um pensamento desenvolvido ao apelo de sustentabilidade, e principalmente se tratando da preservação. Acho que isso é uma sustentabilidade, preservar o que é belo. Isso foi uma prerrogativa bastante importante e considerada no Jardim. Quanto à infraestrutura, a gente está falando realmente de um clube. Então, são três principais pontos de estrutura. O clube da raquete, onde a gente vai ter as quadras do páreo, quadras de tênis. O clube do esporte, então a gente vai ter lá um campo de futebol set, o beach tênis, um espaço para pet também. E um grande home club, são dois mil metros quadrados de área construída de um grande home club, onde a gente vai ter salões de festas, espaços gourmet, sauna, academia, piscina coberta. Então, realmente, é um local que, a partir do momento que você esteja dentro do condomínio, uma oferta muito generosa de coisas para se fazer, no sentido do lazer e do cuidado com a saúde. Então, para quem quer conhecer o Jardim e o Condomínio Fechado, nós temos aqui uma central de vendas, que fica no bairro Maria Gorete, na rua Clevelândia, esquina com Oswaldo Aranha, um pouquinho para cima do centro de eventos. E aqui a gente tem um espaço físico, tem uma maquete muito bonita para representar justamente a espacialidade do condomínio fechado, toda a questão do relevo, da iluminação. Então, detalhes que realmente são bem interessantes a serem vistos. Também nesse espaço a gente trouxe um pouco dessa materialidade, dos espaços que vão ser entregues, todos eles mobiliados, decorados, equipados. Então, aqui nesse ambiente, a gente tem esse espaço já, que foi pensado para fazer um atendimento aí às famílias, às pessoas que desejam conhecer o Condomínio Fechado. Então, a gente tem um funcionamento aqui em horário comercial, ou através de agendamento, através das nossas redes sociais, né? Pode estar nos procurando para conhecer em detalhes o Condomínio Fechado Jardim. E aí, gostou do espaço? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube Diário do Iguaçu. Até a próxima!